Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas, bom ter sua companhia de agência e mais um boas novas no ai gente. Você sabe que sempre quando nós nos aproximamos do Natal, igrejas promovem em grandes eventos, principalmente as grandes cantatas de Natal. Só como um dado para você ter, não sei se no Brasil se aplica isso, mas eu estudo bastante nos Estados Unidos. A ocasião onde as igrejas mais investem tempo, dinheiro, para alcançar pessoas, onde eles entendem que mais dá resultado em atrair pessoas para dentro da igreja, é durante o evento da cantata de Natal, o evento musical, o que seja. É algo muito importante, as pessoas estão suscetíveis, elas por mais que não comemorem, não entendam plenamente, elas sabem sim que é o nascimento de Jesus, sabem do significado dessa grande festa e quando você tem um evento que elas possam participar, olha é um anzol, não é um anzol, é uma rede, anzol pega só uma rede e pega muitos. Então é muito importante, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no boas novas no ar, com uma igreja que está fazendo um espetáculo, assim, a nível Broadway aqui no Rio de Janeiro, daqui a pouco você vai conhecer. Antes, deixa eu ir para a central de semeadores com o pastor Ronaldo, tudo bem Ronaldo? Tudo legal André? Já participou de alguma coisa? Já participou de muitos cantatas de Natal? Poxa, saída. Já fez o menino Jesus, fez uma árvore? Pois é, só faltou fazer a estrela. Agora é GPS né André, mandaram um WhatsApp dizendo que se tivesse o WhatsApp na época do nascimento de Jesus, não sei se vocês já viram né? Jesus mandava localização. É, disse que aí era o GPS, a localização. Manda localização e já chega. É um negócio sério né? Tecnologia é boa e é bom saber que a boas novas vai mostrar André, aqui não só no programa de hoje né? Mas tem toda uma programação de Natal, de final de ano aí que a boas novas preparou né? É isso mesmo. Que coisa boa. E eu lembro daquela chamada nossa, se Jesus nascesse hoje a boas novas seria a primeira a anunciar né? É um dos vídeos aí de início da história da boas novas, muito lindo. E gente, André, é muito bom também ter a participação aqui da Ana Paula, do Rio de Janeiro e do Francisco lá de Brasília, Distrito Federal, assistindo a boas novas com a gente lá do centro, da região centro-oeste do nosso querido Brasil. Que bom esse pessoal conectado e que bom vai ser todo mundo semeando, participando com a gente. Ligue, manda um e-mail, manda um zap. Estamos aqui gente, vem semear. Vem semear, obrigado professor Ronaldo, um grande abraço pra você. Todos os semeadores que nos acompanham ao redor do Brasil, um feliz Natal pra todos vocês. E a boas novas sim, tem uma programação muito extensa de Natal e até o fim do ano né? Muita coisa nova, programas especiais de fim de ano, especiais de Natal. A gente tem transmissão também né? Das igrejas onde nós fazemos cobertura também dos especiais, das cantatas de Natal. Então é um momento também muito interessante pra você ligar na sua casa, se tem visitantes, pro pessoal assistir e ouvir um pouco da palavra de Deus, principalmente nesse fim de ano. Tá bom? Um grande abraço. Olha, deixa eu mostrar pra vocês também o aplicativo da Rede Boas Novas para crianças. A gente tem que, olha, nossas famílias estão sendo atacadas por satanás. Mas não adianta a gente falar, ah, tá sendo atacada e não veja essa televisão, não ouça essa música. Se a gente não entrega uma alternativa, criança quer consumir entretenimento, desenho, história. Então nós criamos esse ambiente propício pras crianças aprenderem sobre a Bíblia. Um aplicativo chamado Gospel Keys. Veja só. Olá, tudo bem? O que eu vou deixar é muito simples. Basta acessar a Play Store do seu smartphone Android. Os pequenos vão amar explorar os cinco universos de um novo mundo comigo. Hihihi! Gospel Kids, o aplicativo disponível somente para Android e é gratuito. Você pode baixar agora e dar para os seus filhos brincarem, ok? Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Gente, olha, uma alegria muito grande apresentar para vocês e falar sobre um espetáculo de Natal que vai chacoalhar o Rio de Janeiro. Mas também falar um pouco sobre esse tipo de iniciativa das igrejas. Quando nós usamos essa data, que é uma data tão significativa, onde as pessoas de fato param. Por mais que não são cristãs, elas... Poxa, o nascimento de Jesus. Por mais que elas não comemorem da maneira que a gente entenda ser correta. Mas elas sabem do que se passa e quando você chega com alguma programação voltada para isso, todas se sentem compelidas a participar. Eu estou falando e vou entrevistar hoje e conversar com uma pessoa que a gente já conhece há muito tempo. E uma que a gente conhece há pouco tempo, vai conhecer agora. Estou falando da Lucy Leão, que é diretora do espetáculo inteiro e também de um dos atores. O Andrus, para vocês que não conhecem o Andrus, era a cabeça por trás de tudo que a gente fazia no Nobre Bíblia. Primeiro, Lucy, obrigado pela sua presença. Obrigada, Andrus. Andrus, um abração, irmão. Um prazer estar aqui também. Lucy, deixa eu só explorar ele um pouco, porque ele é da casa. Sabe as vozes do Babé Bíblia? Topete Cloner, Professor Oreca. Como era do Topete? Olá, amigos, está no ar mais um jornal. E o do Professor Oreca, que para mim era sensacional. Você lembra o Professor Oreca? Professor Oreca. São vários. Que era o cientista? Sim, sim, claro. Ele até esqueceu de tanto personagem que tinha. Já trabalhou tanto com isso. Eu lembro, claro, sim. Vamos falar um pouco hoje para as crianças sobre o mundo da ciência. Está vendo? A gente mostrou agora o rosto e a voz por trás dos bonecos. O Andrus participou há muito tempo com a gente, fazendo Babé Bíblia durante anos. Sim, foram quatro anos. E projetos infantis também, desde sempre com a gente. É muito bom ele voltar aqui à casa. Mas vamos falar um pouco sobre... Eu estou aqui, gente. Aqui, espetáculo. Jesus, a luz do mundo. A luz do mundo. André, tem muitas igrejas que estão fazendo espetáculos e tudo. E, claro, eu gostaria de citar todas. Por que a gente trouxe especificamente o pessoal da Atitude aqui? Porque é um espetáculo grandioso aqui, né? Me fala um pouquinho só sobre os bastidores. Quanto tempo vocês estão ensaiando, Lúcia, para isso? Quantas pessoas estão envolvidas para 2023 e 2025? Parece até pouco. Dá vontade de pegar um mês inteiro, apresentação todo dia, né? De tanto trabalho que tem. Mas eu acho que vocês vão colher muitos frutos, de fato, desse trabalho. Mas me fala um pouco de o que acontece antes do dia 20, 23 e 25 de dezembro. Na verdade, é uma proposta ousada, né? A gente sai um pouco desse formato da cantata. Exatamente. Porque a cantata, ela privilegia o quê? O show musical, né? E nós estamos trazendo o quê? Um musical. Onde todas as artes estão interligadas. Eu tenho coral, eu tenho banda, eu tenho louvor. Tudo ao vivo. Tudo ao vivo e o teatro com uma função de fazer essa grande costura, né? E o trabalho, ele vem sendo feito, pensado, desde maio. Estamos ensaiando desde junho. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, sete meses. É, terminou a Páscoa, nós já encaramos esse desafio. Gente, passou o ano novo, o culto de janeiro. Olha, a gente já quer ensaiar, cantar, tá de Natal? Enfim, mais ou menos isso. É, e assim, um desafio bom, né? Um desafio gostoso, porque isso também é um trabalho interno, né? Com toda essa cultura de trabalhar uma cantata, você tem os setores trabalhando individualmente. No musical, não, você obrigatoriamente tem que colocar todo mundo dentro da mesma sala. Isso é maravilhoso. Porque você acaba numa igreja onde você tem sete mil membros, você acaba conhecendo pessoas que você, né? Nunca te vi por aqui. E tem isso mesmo na igreja, porque às vezes de horário de dias diferentes, as pessoas se conhecem. Isso mexe muito com a igreja. Sete meses de ensaio. Quantas pessoas envolvidas ao todo? Quase cento e dez no palco. Quase cento e dez no palco. Meu Deus do céu. Sete meses, cento e dez pessoas. O comprometimento é muito grande. É verdade. Como é que era? Desde o início, eu sei que tu é um cara que gosta de artes e tudo. Tu viu o negócio acontecendo, eu vou entrar nessa. Sim, é uma preparação. Nesses sete meses é a preparação de elenco. Porque nem todos são profissionais, na verdade, são pessoas da igreja. Alguns profissionais... Tem que ser obrigatório. Se for profissional de fora... Não, não. A obrigatoriedade, eu acho, de um trabalho de igreja é ser da igreja. Porque o resultado não é só para quem assiste. Depois de uma... É que nem um retiro de jovens. Quando eles voltam do retiro, todo mundo conhecendo... Isso causa esse tipo de furor dentro da igreja, né? De conhecimento de gente. Muda muito uma igreja. Há alguns profissionais, como a Lucia. Ela tem um trabalho profissional. Eu sou ator profissional. Mas a maioria são pessoas... Não, mas vocês são membros da igreja. Então, é nesse sentido que eu digo. Se eu sou profissional, poxa, eu vou porque eu já trabalho na área. Mas, digo, todo mundo, o restante é da igreja. Isso é sensacional. Isso muda o ambiente da igreja. E o objetivo... Eu vou tirar cinco profissionais, o restante, pessoas que estão envolvidas, sendo preparadas para aquilo. E principalmente a preparação de Deus, né? É, a gente tem essa preocupação de capacitar os atores, né? Capacitar mesmo. Pensando na técnica, mas sem desmerecer e sem deixar de colocar à frente isso tudo o Espírito Santo. Porque, assim, nós temos células, temos... A nossa igreja, ela trabalha com essa visão de célula, né? E tem todo um acompanhamento espiritual, tem toda uma devoção em cima do nosso trabalho. Ele não pode ser um trabalho puramente técnico. Ele tem que estar sempre... Nós temos o nosso pastor, o pastor Felipe, que está sempre nos orientando. Temos a preocupação também com o humano. Quem é aquele... Aquela pessoa que chegou, que se juntou a nós, ela está em célula, ela está sendo orientada, ela pode vir aos ensaios, ela precisa de um tratamento. Sabe que às vezes a pessoa vem... Ela vem com problemas pessoais. E ela encontra na arte esse acolhimento. E uma arte dentro da igreja, né? Vocês vão fazer apresentações dentro da igreja esse ano? É porque existe um histórico nas apresentações de tudo. Não sei se nesse mesmo formato, tipo Broadway, para quem conhece um pouco. Na verdade, a inspiração de vocês foi em cima um pouco. A inspiração em gospel. E no gospel, que está na Broadway, que é uma grande sensação há anos, acho que está em cartaz. Eles fizeram 40 anos de musical, né? Ele foi... Ele estreou em 73. É uma boa inspiração, então, de se ter, né? Agora, um grande desafio também. Sim. Em outros anos, tinha apresentações no Bar Music e tudo mais. Não era necessariamente nesse formato? É um formato que esse ano que vocês estão introduzindo? É. É uma novidade. É um fio na barriga, então. Quem for assistir Jesus, a Luz do Mundo, vai ver algo diferente que a igreja ainda não apresentou. Se prepare para ser impactado. Em todos os sentidos. Deixa eu fazer o seguinte, antes da gente continuar falando, eu quero mostrar para o pessoal trechos de ensaio da produção para você entender a grandiosidade dessa apresentação Jesus, a Luz do Mundo. Veja só. Pouca coisa porque a gente não pode entregar muito, tá bom? Você quer saber mais? Dia 20, 23 e 25 na Igreja Batista Atitude e se tiver locais diferentes, eu acho que você pode encontrar no site lá. Isso, isso mesmo. Porque parece que Deus está fazendo um negócio aí. De se ter um local. Porque assim, você treina para a área profissionalmente com o arco e tudo. Como é que você enxerga sete meses de ensaio para três dias de apresentação? Dá uma dor às vezes no coração, não é isso? Dá, a gente já entra com gostinho de saudade. A gente não botou em cartaz isso em algum lugar. É, a gente já entra chorando com gostinho de saudade. Não quero me despedir, a gente se apega. É. Quantos ensaios? Você não lembra quantos dias de ensaio você teve nesse ano? Não, a média era de três, de três ensaios inicialmente por semana, né? Só que no último mês quase que diário. Então assim, três por semana, mas isso é sete meses. Mas nesse último mês aqui, nós praticamente viramos um albergue morando juntos porque precisava de intensificação. Meu Deus, deixa eu ir para um rápido break. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o espetáculo em si, o que você pode esperar, qual o impacto que eles veem com o histórico que é feito todos os anos, o resultado que isso também vai trazer. E claro, se você está nos assistindo, já liga, manda WhatsApp para os seus amigos e fala que vocês precisam estar presentes. Eu acho que uma das melhores oportunidades, se não a melhor oportunidade que uma igreja de fato tem, ainda mais nesse fim de ano, de levar uma pessoa para dentro da igreja, ver algo diferente e que toca o coração dela, é uma apresentação, um musical de Natal como esse. Eu volto já já, não sai daí. Gente, nós estamos de volta para falar um pouco sobre o musical de Natal inspirado em Godspell da Broadway, que é um grande espetáculo, há mais de 40 anos em cartaz, a luz, Jesus, a luz do mundo, que vai acontecer na Igreja Batista Atitude nos dias 20, 23 e 25 de dezembro, na Barra da Tijuca. E se você acompanhar nas redes sociais, depois ver no site, talvez em outras localizações, sete meses, gente, de ensaio. Deixa eu fazer um breakdown que chamam, né, dessa produção inteira. São várias coisas que, aquilo que você falou aqui, que se unem para um fim único. Me fala um pouco sobre a cenografia disso tudo, né? Porque às vezes, o pessoal bota um negocinho aqui, a cenografia é pesada, é de musical quase mesmo, né? É, a minha inspiração no gospel não foi à toa exatamente por isso. Quando eu estava pensando em escrever alguma coisa sobre o Natal, eu fiquei pensando, bom, nós temos um público, né, pessoas que nos visitam e que recebem uma mensagem direta do nosso pastor. Nosso pastor, ele é bem realista, embasado na Bíblia, mas bem realista. E eu precisava de um espetáculo à altura. E quando eu esbarrei em gospel, acho que não foi à toa, acho que o Espírito Santo me conduziu até lá, eu vi que eles também tiveram essa preocupação na década de 70, em falar para aquela sociedade. Então, aí, eu entendi que o recado era esse. O que que acontece? Muitas pessoas falam sobre, ah, no final do ano eu vou falar sobre o Natal e tem a cantar, tem o nascimento de Jesus. E fica uma coisa meio como uma lenda, né? Não, mas, vem cá, Jesus nasceu, todo mundo sabe, mas qual o propósito disso? Ok. Né? Não quero só recontar como ele nasceu. Eu quero algo prático. Exato. Falar sobre o propósito. Se eu for falar sobre o propósito, eu vou falar sobre a aplicabilidade disso. O amor de Jesus, o sacrifício que ele fez para nos salvar, tudo isso que envolve o nosso dia a dia. Então, eu estou falando para uma sociedade atual e, logicamente, eu tenho que ter o que? Um cenário que retrate isso. Então, nós vamos falar do que? Do caos. O caos urbano retratado no cenário, o caos na humanidade. Não vai ser um negócio muito Belém, Jerusalém. Não, nada a ver. É um negócio atual. Atual. Ah, que legal. É um cenário que retrata o caos, né? Externo e personagens que trazem o seu caos interno. E que isso é repensado. E essas pessoas têm um encontro, que eu não posso falar, um encontro nas suas vidas, um momento de repensar tudo isso. O Andrés não é José, não é alguém importante? Não, não tem. Então, vejam no dia de novo. O espetáculo tem muitas surpresas. As pessoas podem esperar muitas surpresas, vão se surpreender. E uma delas é o meu personagem, que a gente não pode remenar. Ah, por isso, então. Está entendendo. Agora, eu imagino que no ambiente da igreja já deve estar também... Mas quem é quem? Quem é quem? Não, não, tem que manter lá. Eu tenho mantido o segredo. E o que é interessante é que, assim, é um espetáculo que propõe risos e emoção. Que legal. A gente passeia por essas duas... Fora a cenografia, estrutura de iluminação, estrutura de som, que às vezes elas têm que estar sincronizadas com tudo, porque tem dança. Então, eu imagino um grande espetáculo também sincronizado junto com a música, que é ao vivo, que é uma loucura. É, mas um outro detalhe importante. Que é uma loucura fazer música ao vivo para cantar, porque geralmente a gente vê o cara dar o play ali, o coral canta. Mas o acompanhamento é meio que fazer ao vivo, numa dimensão dessa, com 100 pessoas, com luz, com cenário e tudo. Senhor amado, está me dando até dor aqui no coração. O detalhe também é em relação à dança. A coreografia, ela também está inovada. Não tem nada parecido com o que se costuma ver. Uau. E, assim, é um musical. A gente tem que filmar isso. Depois eu vou falar com a próxima, vou filmar e botar na televisão. Sete meses de ensaio, gente. Para ir três dias, tem que filmar tudo, que eu acho que vai ter. E depois a gente tem que botar isso na boas normas. A gente vai misturar um pouquinho essa situação toda. Nos outros anos, vocês também acompanharam e trabalharam isso. e falam também um pouco dos resultados disso. E o que você espera dessa, por essa diferença que você acabou de falar, André? Essa aqui, ok, já fizemos cantatas antes, apresentamos musicais. Essa é uma questão de aplicabilidade e de, no caso, no final, a pessoa vai ser impactada. É. Então, a expectativa de resultado dela é algo também totalmente diferente do que vocês já tiveram antes. É. Nesse primeiro momento, o que a gente pensou? Eu cheguei na igreja há pouco tempo. Fui convidada para esse desafio. Estou, assim, super feliz. Não acompanhei as outras cantatas. O Endres pode falar melhor. Mas a primeira coisa que eu ouvi quando eu cheguei foi o seguinte. Vamos ter cantata, mas não vai ser assim, não vai ser assado. Eu quero uma coisa diferente. Essa necessidade de ter alguma coisa diferente, ela ecoava. Então, aonde pode ser diferente? Eu acho que é por ali. É falar para esse povo o que ele precisa ouvir, né? Usando o quê? O teatro, usando a música, mas de uma forma direta, né? Sem um recado objetivo, pontual. E eu acho que a gente conduziu dessa forma. E, fundamentalmente, entendemos que todas essas artes que estão ali juntas, elas estão ali para evangelizar, para ganhar almas. É verdade. Não é para fazer para quem já está na igreja, mas para trazer pessoas. Para entenderem que, assim, nós estamos falando de Jesus não porque decoramos a Bíblia. porque tem um propósito ali da vinda de Jesus e que ele está entre nós. Tem que entender que ele está entre nós. Ele não está só entre os cristãos. Ele está na humanidade. Ele quer você. Ele quer te chamar. E, basicamente, isso. O Endres pode falar mais sobre o que foi feito anteriormente, né? Isso. É bom. A Igreja Batista, na verdade, ela já vem começando com a cantata, mas com essa preocupação de transformar em musical. E a Lucie está trazendo... Experimentando, ano após ano, né? É, e está trazendo para a gente uma experiência profissional que ela tem e com aquilo que Deus tem dado para ela também. Mas é algo fantástico, porque a gente vê Deus movendo as pessoas de uma forma que, como a Lucie falou, é para fora da Igreja também, para que a gente venha trazer as pessoas. Mas algo acontece no nosso meio, essa união dos ministérios de louvor, teatro, dança infantil, todos reunidos, entendeu? Essa união. Isso é algo muito lindo dentro da Igreja. É importante dizer também que uma das nossas surpresas envolve as crianças. O que é bom. Então, assim, papais e mamães, vocês estão aqui querem ver, leve a sua família inteira. Pode levar a criança, pode levar a avó, acho que envolve todo mundo. Espetáculos como esse não são espetáculos tão longos e eu imagino, pelo que eu estou vendo de tudo, nem um pouquinho chato, vai ser impacto toda hora. É mais ou menos quanto tempo? Tem mais ou menos... Uma hora. Vamos fazer cabeça, barba e bigode, tá bom? Na Igreja. Você vai sair com uma mensagem, convide pessoas que não são cristãs. Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca, nos dias 20, 23 e 25 de dezembro. Musical Jesus, a Luz do Mundo, inspirado no gospel da Broadway. Entrada franca, né? Isso, eu vi aqui também um quilo de alimento, acho uma coisa muito interessante, ainda mais no fim de ano. Leve um quilo de alimento, mas claro que ninguém vai te obrigar a comprar na hora, você pode levar a entrada, é de fato gratuito e isso é uma boa ação que você pode fazer nesse fim de ano. todos estão convidados. Qual o horário? Às 19h30. 19h30. Sete e meia da noite, lá é um espaço muito amplo, com ar-condicionado, tem onde se estacionar. Então, não se preocupe com isso nesse fim de ano. Vai lá, é muito aconchegante. Se você tem criança pequena, tem um espaço para você deixar aqui, isso é muito importante. Tem muitos pais que querem. Ah, mas filhos e tudo. Eu falo isso por mim. Leve, que eu conheço também bem a estrutura lá, você será impactado por algo que eu acho muito importante, todas as igrejas deveriam ter esse tipo de visão. Lúcio, obrigado pela... Te agradeço. Olha, orando para que vocês sejam surpreendidos pelo resultado. Obrigado, obrigado mesmo. André, irmão, sai de casa. Obrigado, tá? Deus te abençoe. Volta lá, vou marcar o dia certinho, mas não volta lá. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas do Ar. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri